A Câmara prestou homenagem ao Exército Brasileiro durante a semana em que se comemora o Dia do Soldado, 25 de agosto. Também foi entregue a medalha Pedro Ludovico Teixeira ao comandante do Exército Brasileiro, General Edson Leal Pujol. Ele discursou sobre as contribuições do soldado brasileiro para a soberania do país. As Forças Armadas existem para defender a soberania e a integridade territorial dos países. E isso é a principal missão que a Constituição Federal nos delega. Em função disso, é uma coisa que nós fazemos todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias da semana, todos os dias do mês, todos os dias do ano. Nós temos soldados brasileiros nas nossas fronteiras, ajudando a resguardar a nossa nação. Mais do que isso, nós ajudamos em atividades junto com outros órgãos, a combater os ilícitos transnacionais, o contrabando, o tráfico de drogas, de armas e munições. Ajudamos também a diversas atuações em prol da população brasileira, levando assistência a lugares mais remotos do nosso país, na Amazônia brasileira. No momento, nós estamos ajudando a combater o fogo, os incêndios na nossa floresta. Estamos ajudando a distribuir a água no Nordeste. Estamos ajudando a acolher a população venezuelana que está vindo para o nosso país em busca de um futuro melhor, fugindo das condições adversas que tem lá. E nós estamos cooperando na ampliação das estradas, na duplicação de rodovias no sul do país e no norte. Estamos trabalhando na perfuração de poços. E essa é uma missão constante que o soldado brasileiro presta à população. A iniciativa foi do vereador Rogério Cruz, que discursou em nome da Câmara. Ele destacou a importância de se reconhecer o papel das Forças Armadas em favor da proteção e defesa do país. O reconhecimento vem primeiro pelo excelente trabalho desenvolvido pela Instituição Exército Nacional, Exército Brasileiro. Hoje nós temos em Goiânia o maior comando de operações especiais do Brasil, está aqui em Goiânia. E isso nos faz então refletir o evento que nós tivemos aqui e fazemos todos os anos o reconhecimento pelo trabalho do Exército Brasileiro. E por outro lado, reconhecendo o dia dos soldados do Exército Brasileiro, que foi no dia 25 de agosto. E hoje nós temos um projeto de lei, já uma lei aqui na cidade de Goiânia, que constitui no calendário oficial da cidade de Goiânia o dia dos soldados do Exército Brasileiro. Justamente por quê? Reconhecendo o trabalho que existe aqui na nossa capital, por esse comando operacional que temos aqui. E hoje, para nós, é muito orgulho receber, inclusive, hoje o comandante, o general do Exército Brasileiro, para poder receber a homenagem e representar todos os soldados do Exército Brasileiro.